Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Aqui tem várias passagens, agora eu tenho que dar uma explorada aqui Descer daqui Ali deve ter alguma balista atirando ali, justiça Pelo menos até agora não atirou Uma licença de mim, eu vou atirar Se der onde seria isso aqui Alguma hora que eu já fui, ai já sei onde é, onde eu subi aquela hora e peguei um item Pegou isso aqui para quê? Eu não entendi Eu acho que não tem passagem para ali, não sei se tem algum item Que eu peguei aqui Bom, vou para o outro lado aqui, ali acho que não tem nada não Ah, esse aqui é o portão do outro lado, né? Ou não, não sei Mas a nossa possibilidade está para cá, vamos ver Ah, estou me enganando não, tem dois baús no mesmo lugar Ah, falei? Dois baús no mesmo lugar e uma invadida Desesperou Desesperou Dois baús no mesmo lugar Vamos lá Ok aqui acho que não tem mais nada aqui, eu não sei não, essa área aqui problema para encontrar mania para entrar lá, mas acho que aqui a gente não tem como fazer mais nada deve ser naquela sala lá atrás para abrir uma porta lá vamos lá, só isso aqui Amém. Ah, pera aí, a gente veio daqui? Daqui a gente veio, vamos ver do outro lado. É cara, eu não confundi, mas tem vários lugares aqui para ir. Eu nem sei aonde sobe ali, é que tem uns bichos aqui, meio violentos. O que é isso? É esse mesmo? O bicho veio meando. O bicho me levantou? Como assim? Tá de pé? Aquele ali aqui? Ah, tá aí, ignora a parada. Vamos saber. Esse cara aqui, vamos falar com ele? É um lugar meio escuro. Ah, a gente entra aqui só para pegar um pote de vida? É isso mesmo? Não tem nada para falar com esse cara aqui não? Tem nada, né? Não tem nada para comer a gente. Tem nada, né? é para subir por aqui, não sei se foi aqui onde eu desci não, estímulo não, não? dois só segura 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 É, mas eu deve estar no nível para desligar alguma balista, né? Essa parece ser a área de balista também. Eu não sei por que eles querem derrubar suas próprias construções. Os irmãos, nossos irmãos deveriam ter lutado uma batalha forte aqui. Essa espécie foi feita em Ambari. Está muito danificada. Olhando mais perto, eu posso dizer que é a espécie de Emile. Mas o sangue... Os Ephesians não moram mais. Por um vento... Emile e Owen deveriam ter lutado muito forte aqui. Estou ficando mais preocupada. Ah, tem uma coisa aqui, um eco. Estou ficando mais perto. Eu vou dizer que você me tornou sua alma lá antes de você morrer? Ei, ainda não estou morto! Mas se o pior acontece, eu vou deixar meus obsessões aqui e ver que você é o mais relativo que me deixe atrás. Você quer que eu venha para o seu corpo? Você é nós. Eu vou voltar para o Conwenho e esperar para mim. Ele é o sol, a luna e o vento para te guiar. E você também. É muito louco. Isso aqui. Eu vou me acertar de longe Quero me ligar Não sei onde eu vou sair aqui, eu atirei a balista lá atrás Eu atirei a balista lá atrás É um diazinho que não vem, não Amém. 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 Pode ser onde eu uso essa chave, mas... Ah, não vou fofocar, não... Hum... Imaginei que tinha um bicho aqui... Eu já vi o rosto, mesmo. Eu não sei se o bicho está fazendo o bicho. Eles são brilhantes... Arrgh... Não, não só! Jornado, não é! Eu necessário ser mais durado. Então, vai passar a minha cabeça. Como você não sabe mudar de forma de ser? Sim, não sei. Uma empresa que não está conseguindo... Acaba a minha empresa. Cara o que é que Daddy? Nós não sei Bayar. Tem alguma coisa. Amém. Checkpoint. De novo. Aqui o celular está fechado. O celular está fechado. O celular está fechado. Amém. Por ali onde subi, não foi? Não, fica aonde eu entrei. Para cá Não tem nada Tem uns quartos ali, acho que eu mexi Tenta descer aqui Alerta, não deixe o intruder escapar, coloque a busca perto da torre de Marshal Eliminar qualquer pessoa desesperada no site Caramba, é que é Otto ou Emil? O inimigo está em alta alta É o outro lado, né? Tem uma balista lá ainda Caramba, tem uma parede aqui Não consigo acertar nada Bota o cajado aí em cima, moleque Porra E outra área Estou na torre É só Tem alguma coisa aqui, uma energia O personagem aqui, vamos ver O personagem aqui, vamos ver Não Otto Olha Olha Esse é o último esforço de Amil Antes de morrer Sim É, é o seu pedaço de guardia Ele é muito bom Mas sem o seu mestre para dirigir Agora ele só detecta qualquer pessoa que tenta aproximá-lo É como um filho que perdeu seus pais Láxando em desespero e medo Eu deveria ter feito a minha mente antes Não Não Isso não é a sua culpa Não tem uso de desespero agora Eu vou eliminar o cajado de guardia Eu tenho que Mas ele não diferencia entre amigo e foe Ele é seguro que vai dar uma forte resistência se você tenta desesperá-lo Eu sei Se você encontrar o artefato que Emil usou Ele não nos verá como inimigos O que você está planejando fazer? Vamos lá Vamos lá Não deveria ter um problema se nós estamos juntos Como sempre Mas levantar o cajado de guardia vai causar um forte magico E isso vai definitivamente atrair o atenção dos inimigos Deixar a luta para mim Você apenas levantar o cajado Eu vou fazer o meu melhor Vamos começar Eles estão aqui! Deixar a mim Não se destraçam Ah tá Acabou de magia ele vai estar me acertando Caralho é foda hein No re�, consultre-reinforcer-licia At a mesma hora Certificação Não vá muito, muito longe Me a ouvir Me a ouvir Me a ouvir Como é? Claro Não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ah, o mago aqui, né? O que eu vejo? 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 Ok. O que eu não sei, o switch do último balista está em localizado na torre Marshal. O que será seguro, quando você se desfile. Entendido. Lembra. Espere. 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 O que parece interessante? bom vamos lá, você tem que seguir aqui o que você tem que seguir A área 3 está perto da torre Marshal. A área 3 está perto da torre. A área 3 está perto da torre. Eu acho que encontrei os intrudores. Eu vou lá para investigar. A área 3 está perto da torre. A área 3 está perto da torre. A área 3 está perto da torre. Eu não entendi nada, mas está bom. A área 3 está perto da torre. 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 Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos dois passagens aqui. Tem que descer mais. É outra para sair. Tem uns caras aqui. Vamos ver o que isso aqui faz. Posso invocar. 2, 3 até. isso aqui ia derrubar melhor bicho, mas não derrubou não e isso aqui? isso aqui é o que ele tem Tá, beleza, porta com. Tem algum mecanismo que vai abrir essas portas aqui. Tem algum mecanismo que vai abrir essas portas aqui. Tem que achar um mecanismo aí para poder abrir essa bagaça. Não sei como é que vai dar isso aqui. Tem algum mecanismo que vai abrir essas portas aqui. Bom, daqui para frente eu vou dar uma pausa aqui, né gente? Fez bastante coisa. Até o próximo vídeo. Fui.